Olá meninas, tudo bem com vocês? Esse tutorial é um tutorial especial para morenas e negras, tá? É um look bem simples de fazer, bem fácil mesmo, vocês vão ver durante o tutorial E eu quero dedicar esse vídeo especialmente para duas amigas minhas Que já vem muito tempo me pedindo e eu nunca faço Mayara Barbosa e Luisa Luisa trabalha comigo, uma pessoa maravilhosa E Mayara é uma amiga que eu adoro de paixão May, beijo para você Lu, beijo para vocês Espero que vocês gostem do tutorial Não esqueçam de dar um joinha aqui embaixo Se inscrever no canal aqui em cima E deixar um comentário para mim, tá? Então gente, é isso O esmalte O esmalte que eu estou usando é esse aqui da Eliana A cor é criativa E o batom que eu estou usando é esse da Yess É na cor coral E apliquei o gloss da Ruby Rose por cima Mas eu vou deixar no blog a lista de todos os materiais usados Fotos dos produtos usados para vocês Até identificarem pela embalagem, né? Então é isso meninas, espero que vocês gostem do tutorial Vamos lá, conferir esse tutorial Beijo Então a gente vai começar aplicando um jumbo branco da NYX Em toda a pálpebra móvel Começando do cantinho Vamos deixar, concentrar mais aqui até o meio E deixar esse cantinho um pouco livre Porque aí vai o marrom, tá? Bom, e aí Depois que a gente aplica o jumbo Ó, o dedão, ó Tá? O negócio de Aplicar jumbo é com o dedo Aí eu vou colocar um pouco aqui, ó Abaixo da sobrancelha Para dar uma iluminada E lá vai o dedo Aqui Um pouquinho aqui embaixo, ó Aqui embaixo a gente pode pegar um pincelzinho assim Só para marcar mesmo Como é bem o cantinho do olho Tá? Lá Aplicado o jumbo A gente vai passar para a paleta, tá? A gente vai começar com esse branco Aqui É o primeiro da paleta E a gente vai aplicar com o pincel Aquele pincel pode ser o mesmo pincel do jumbo Já que é branco E a gente vai aplicar aqui, ó No cantinho do olho Tá? Como já vai estar branco Por causa do jumbo Em cima e embaixo Nesse cantinho aqui Aí depois dessa cor Nós vamos aplicar esse Amarelo aqui, ó Esse Cadê? Esse Aqui, ó Logo depois do branco Dando batidinhas assim Tá? Ó Aplicou o amarelo Aí a gente vai vir com esse aqui, ó É tipo mostarda Ele é mais fechado um pouco E vai colocar em cima Para esse amarelo não ficar tão aberto, tá? Esse amarelo é bem Tá? Aí aqui, ó Espalha Até o meio da pálpebra aqui Depois dessa amarela A gente vai vir com esse Com esse Depois da amarela a gente vem com esse laranja aqui, ó Esse aqui Ele tem uma cintilânciazinha de leve Bem leve E aí a gente vai aplicar ele no restante da pálpebra Aqui pro final Pegando em cima do amarelo um pouco Pra poder não ficar aquela divisão estranha Tá? E Aplica aqui Aí é assim, as vizinhas ficam O dia inteiro em casa Em silêncio Aí quando fala assim Ah, a Ingrid vai gravar vídeo Vamos pro quintal fazer do lado, né? Poder atrapalhar o vídeo Mas Fazer o que, né? Aí A gente vai agora Fazer Esse côncavo aqui, ó Com um pincelzinho assim, ó Esse é o É 30 da Silvia Ele é pontudinho E fofinho, ó É ótimo pra fazer o côncavo Aí a gente vai usar esse marrom mais claro aqui, ó O terceiro aqui Esse E vai, ó Marcar aqui, ó Marcou E vai puxando Ó Ó E aí já faz o Cantinho Não puxa muito pra dentro Porque senão vai Cobrir o branco Ele já vai Marcando Vocês estão bem me esfumando Aí a gente vai pegar Esse outro marrom aqui O segundo Do lado desse que a gente usou E vai Marcar mais em cima aqui Ó Marcou E esfuma Aí com outro Pincelzinho Fofinho A gente vai Esfumar isso aqui Ó Pra ficar O côncavo Bem marcadinho, ó Ó Aí, ó Marquei o côncavo Agora eu venho com esse aqui, ó Esse é o É 55 Da Sigma Ele é durinho assim E grandinho Aí eu gosto de Usar ele pra iluminar A sobrancelha Aí a gente vai vir Com essa terceira cor aqui E vai, ó Passar em cima Daquela Aquele jumbo Aquele jumbo Que a gente passou aqui Tá E aí o que é que eu vou fazer Quando você coloca esse Da sobrancelha Eu A minha Esse espaço meu aqui Não é tão grande Tá Tem gente que tem esse aqui Grande Mais largo Não atrapalha em nada Mas como o meu não é tão largo Aí eu volto com O marrom aqui, ó Só pra Dar aquela marcada Tá Ó Tá Porque aí vai ficar O degradêzinho Aqui, ó Aí você puxa um pouquinho Pra cima Pra marcar esse côncavo mesmo Não fica aqui Que nem esse aqui Ó Ó Tá vendo Aí ele fica Marcado aqui em cima Aí agora a gente vai pegar Um lápis preto Esse meu é da Blossom Eu adoro ele Ele é Bem preto E a gente vai delinear A linha d'água E vai, ó Por fora também Um pouquinho Aí eu vou vir Com um pincelzinho Assim Chantradinho E vou Aquele mesmo marrom Que a gente usou aqui Eu vou usar ele Pra Esfumar Esse preto Aqui, ó Ó Tá vendo como já dá Uma diferença Esfumado Agora eu vou pegar Um pincel Fininho Assim Esse é o E05 Ele é De delinear Vou usar O delineador Em gel Que eu prefiro Fica mais detalhadinho Esse meu Ele dá Contém No grama E aí Eu vou Começa o processo Ó Aí ele ficou bem preto Aí ó Dá pra ouvir a vizinha Começa a gritar A filha Na hora que eu tô gravando o vídeo Olha O que eu faço? Eu encontro aqui, ó Nesse cantinho Porque aí o delineado Fecha Ó Pode puxar aqui Até o campo Agora vamos lá Melhor parte Adoro rímel, gente Esse é o Da Maybelline Volume Express Aí o que eu gosto de fazer Depois que eu passo esse Eu tenho esse aqui Da Da Contém o Grama Ele é preto E Colou Mas eu gosto do pincelzinho dele Que ele separa bem os cílios Aí eu passo ele aqui Só Pra separar os pelinhos Que é feio, né? Aquele cílio todo Grudar Então, meninas O look é esse Tá Um look muito fácil de fazer Muito simples Aí sim, gente Aí tá o look Eu espero que vocês tenham gostado Tá Deixa eu dar um zoom sobre vocês Vê Para quem ainda não está inscrita no meu canal Peço que você se inscreva aqui em cima Dê um joinha aqui embaixo Tá E deixa um comentário Que é muito importante pra mim saber O que é que vocês estão achando Dos vídeos O que é que vocês acham que eu devo melhorar O que é que eu devo mudar Tá Então Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo tutorial Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri